Música 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 Chá, Blueberry? Eu quero comer alguma coisa com muita urgência Blueberry é um traque muito bom Combate o estresse Não, combate Olha aí no Instagram Conte muito fidedinhos aí de consulta aí pra saúde humana Música 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 Vou abrir uma caixa da Amazon aqui É um Nvidia Shield, esse é um novo console da Nvidia, isso não é propaganda tá, eles não me deram de graça e não, não, não me deram nada pra mostrar isso aqui. Eu posso jogar jogos que são nativos pra eles, ele vem com controle eu posso jogar jogos via streaming também do serviço da Nvidia Grid, eu posso jogar jogos via streaming que rodam no meu computador mas eu vou jogar lá na sala, eu posso também jogar jogos no meu PS4 via Remote Play É um console? E ele faz tudo isso gravando, na verdade ele é um Setup Box que é isso que ele, Setup Box que chama aquelas caixas de multimídia de televisão só que essa daqui é meio que voltada pra jogo mas não é o principal o principal dela como eles estão mostrando aqui ó é você consumir conteúdo mas a grande questão disso tudo é que ele vem com um gravador embutido que grava em 1080p 60 quadros ou que faz streaming e grava 720p pro Twitch então, obviamente eu abri pelo lado errado o que que eu tava esperando e eu to mostrando a beleza do Leon e não to mostrando a caixa uma HDMI que não vai ser do tamanho que a gente precisa isso é como não fazer o unboxing? é, é porque eu abri do lado errado uai ele é pequenininho? não, você não ta entendendo não é só pequeno não minúsculo? minúsculo e é bonitinho, eu achei que fosse um envelope tem uma base pra poder deixar ele vertical assim talvez eu compre depois mas ele é muito caro tipo 30 dólares pra deixar em pé, ta doido? parece uma agenda cara ele é um Android TV que você consegue streamar jogos de todo lado pra ele o que eu posso fazer aqui é ligar ele na sala na televisão ele tem webcam? você pode ligar o webcam nele, ele tem USB ele tem uns drives pra webcam da Logtech por quê? porque você pode fazer streaming via Twitch pra ele também eu posso pegar ele e colocar na sala fazer streaming de todos os dispositivos que eu tenho aqui direto pra ele aí eu posso jogá-la na sala e ele já tem tipo, entre aspas, uma placa de captura embutida então eu posso capturar a gameplay também eu posso transmitir jogos do Steam via a função da Nvidia eu posso transmitir o PS4 porque tem um aplicativo pra ele que roda o Remote Play do PS4 eu posso pegar e jogar os jogos do Nvidia Grid que é transmitidos, tipo assim, roda no servidor da Nvidia ele manda pra ele aqui eu posso jogar vários jogos desse jeito e também tudo que tem de Android pra jogo vai rodar nesse treco aqui aí tá aqui a televisão agora, tá? sensacional aí, funcionando isso não é 4K você assistir 4K? só tem algumas coisas no Netflix tudo aqui ó, a televisão da Sony eu liguei meu controle do PS4 nela eu venho aqui Playstation Now observe isso isso daqui é o serviço de streaming da Sony pra você poder jogar jogos de Playstation 3 no seu PS4 e também em dispositivos autorizados muito obrigado agora eu venho aqui mais MyPSNow Games aí a gente pode vir aqui agora e jogar Twisted Metal que é o nome dele provavelmente a minha série favorita no... no consoles da Sony One Player Offline Story Mode não tem videogame aqui, tá? não tenho não tem videogame aqui isso daqui tá rodando nos servidores da Sony que tão a centenas ou milhares de quilômetros daqui nas nuvens exato e eu vou contar pra vocês que a Blizzard vai levar a gente pra Colônia na Gamescom que é uma feira de games que acontece na Europa uma das maiores do mundo blá 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 muito famosa e tudo mais então nós estaremos lá e o melhor vai ter mais youtubers brasileiros lá que eu não vou entregar porque eu não sei se eles querem fazer surpresa mas enfim o nosso vocês já sabem mais um Cadê a Mala vão ser poucos dias mas eu acho que vai dar pra fazer um conteúdo bacana pra vocês e é isso espero que você tenha gostado desse vídeo gostou deixa aí seu like inscreva-se pra não perder nenhum e eu vou editar agora tchau tchau tchau